Sucesso de Alves Santos Música Ei, Sil, novinha maluca, balanço feitinho vai, é bola bunda, que balanço diferente é a onda de verão, bota meu piseiro pra tocar no paredão Ei, Sil, novinha maluca, balanço feitinho vai, é bola bunda, que balanço diferente é a onda de verão, bota meu piseiro pra tocar no paredão Esse é pra bater nos paredões, alô Gravisão, alô Alisson, tamo junto, hein E várias novinha que gostaram, zé fumaça, vem aqui para o nordeste, guti a vaquejada, fruto lá no terrão, cheia de frescura, se tu der um vacilo, tu caes na varadura Música Você senta na varadura, sei que cá na varadura, aqui para esse lugar, tirando a frescura Cê senta na varadura, cê fica na varadura Aqui que esse lugar tirando sua pressura Viva a área novinha que gostaram do Zé Fumaça Vem aqui para o Nordeste, o tia vaquejado Brotou lá no terrão, cheia de frescura Se tu der um vacilo, tu caia na varadura Se tu na varadura, fico na varadura O jovem da fulaça, naquela fula é escura Se tu na varadura, fico na varadura O jovem da fulaça, naquela fula é escura O jovem da fulaça, naquela fula é escura E cê senta na varadura, cê fica na varadura Aqui que esse lugar tirando sua pressura Se senta na varadura, cê fica na varadura Pegada do MS Quica na varadura Aqui que esse lugar tirando sua pressura Se senta na varadura, cê fica na varadura Pegada do MS tirando sua pressura Olha a batida E olha o grave Bota na pressão E eu parti pra vibe E atrás da novinha E eu tava louvão Pra fugir sem a camisinha Só que um vacilo Irá viver a mina Só que os pais dela Não sabe ainda A culpa não é minha Eu não tive culpa, amor Vem! Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha 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 E pra cantar comigo eu chamo ele Agora tem que cantar, meu filho Alô, pegada do MS Nós estamos juntos E eu parti pra vibe Atrás de uma novinha E eu tava louvão Pra fugir sem a camisinha Só que um vacilo Engravidei a mina Só que o pai dela Não sabia ainda A culpa não é minha Eu não tive culpa, amor Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha 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 Mas isso é play com a dor Vocês estão prontas, crianças Que estão no jardimão Olha o swing, meu papai Mostrabilidade que a saraba tem E mostra esse talento rebolado E mostra habilidade que a saraba tem E mostra esse talento rebolado Olha o swing, olha o balanço Mostrabilidade que a saraba tem E mostra esse talento rebolado E mostra habilidade que a saraba tem E mostra esse talento rebolado 9 de 4, de 4 Tem a bola nesse A bela gente de 4, de 4 Ai, ai, cara 9 de 4, de 4 Tem a bola nesse A bela gente de 4, de 4 Ai, ai, cara Olha o swing, aí papai Onde eu vou parar e olhar pra você dizer E tudo acabou Você só me quer que seja E não me mostra seu amor Vou sair de mim na sua vida Não quero nem saber Vou dar volta por cima Pra todos Vem com as outras Tô na balada Tô aproveitando essa minha vida de parra Vem anotá-lo Vem anotá-lo Fazer essa goja Vou dar o virote Em cima da carroça Eu tô com as outras Tô na balada Tô aproveitando essa minha vida de parra Vem anotá-lo Fazer essa goja Vou dar o virote Em cima da carroça E pra cantar comigo Eu chamo ele meu parceiro Everson Tecas Que doido esforró, hein Deixa comigo Um dia eu vou parar e olhar pra você E dizer E tudo acabou Você só me quer assistir E não me mostra o seu amor Vou sair de mim na sua vida Não quero nem saber Vou dar volta por cima Pra todo mundo Vem que eu tô com as outras Tô na balada Tô aproveitando essa minha vida de parra Vem anotá-lo Vem anotá-lo Vem anotá-lo Vem anotá-lo Vou dar o virote Em cima da carroça Eu tô com as outras Tô na balada Tô aproveitando essa minha vida de parra Vem anotá-lo 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 Dança, dança, dança Segue o descenso Isso é pegado A TNS Everplay Chama Que curiosa Quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar com o campeão a vale a sua muda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá perto E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá perto E quiser saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá perguntando quem quer saber Tudo inteiro namorando Depende, depende de quem tá perguntando Olha o suíço meu papai Alô vendo o percurso O que é que eu sou delas? Alô parei não se te ver E puta nós aí ó Que curioso Dessa vez que o papai deu um macete E se feijando com quem tem esse interesse Antes que o restouro, a sua pergunta Vai virar a conta pelo aval e a sua bunda Tem um papai, tem um macete E se feijando com quem tem esse interesse Antes que o restouro, a sua pergunta Vai virar a conta pelo aval e a sua bunda Quer saber se o doce inteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá perto Eu quero saber se o doce inteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá perto E quer saber se o doce inteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá perto Quer saber se o doce inteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá perto Volta pra cima bebê Alô cara bravizão Alô Riz Cedei Olá tudo junto ao patrão Bora pra cima Botando a pressão aí rapaz Os que confiam no Senhor são como um monte de cião Que agem isso bem, mas eles não se abarão O tempo tá ruim, mas tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Dizem que eu tinha um descenço a acreditar Nada faz pra avançar, ela tá seguida E o prêmio vai chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar E na plateia eu sinto chorar Acho que é o prêmio do meu lugar Perido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar E na plateia eu sinto chorar Acho que é o prêmio do meu lugar Perido tentando me encontrar Alô mamãe, abriu o mar vermelho pra minha mãe se abarão Os que confiam no Senhor são como um monte de cião Que agem isso bem, mas eles não se abarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Dizem que eu tinha um descenço a acreditar Nada faz pra avançar, ela tá seguida E o prêmio vai chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar E na plateia eu sinto chorar Acho que é o prêmio do meu lugar Perido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar E na plateia eu sinto chorar Eu acho que encontrei o meu lugar Perido tentando me encontrar Sucesso, Juan Essa é pra bater nos clarinões Alô, gente, vamos com a louca Alô, cana, gravizão Hoje eu olhei pra você e vi a festa O gozadinho e a luz, o som e a festa Reparei forte dizendo a ponta, ponta, beijar É dor de dentro de um amor completo Só falta pelo menos um passo, tô de cena Já vou dormir, já vi, tô nessa Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar E pela forma como se segue o tempo, a nuvem pode ser que vai chover Eu não vou me molhar, toda pressa inimiga do cuidado Hoje em dia eu quero, amanhã tu quero só superar Hoje eu tô bem, quero ser seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão Vou suposto que não transpareço, mas eu já rezei o texto hoje Com seu santo me guardar Zerei a moeda do desejo pra você talvez desembolar Alô mosquito dela, alô mosquito dela Alô mosquito dela, alô mosquito dela A lô vem no percurso Vai colocar no mosquito dela, prepara o coração que já vai pedrada Estouro Estourou, papá Bora pra cima E bora, bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorra E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorra Ela só quer soca não E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorra E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorra E bota a dona na rabada Essa malvada E bota a dona na rabada Ela só quer soca não Ela só quer soca não Sentar de rebolar e vai ser papapá Para essa malvada Ela só quer soca não Sentar de rebolar e vai ser papapá Para essa malvada Alô, gol do frango Olha o suíço Bora, vacila, bebê Especialmente Para todas elas Fiz esse pique Só pra ver Descendo, descendo Descendo No chão novinha, novinha, novinha 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 Já mudou pra trás Pra trás, pra trás Já mudou pra trás Descendo, descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha 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 João mudou pra trás, pra trás, pra trás Sucesso um dia, essa é pra toda quebrada O Gela já sorriu, o Gela já sorriu Gritou tão alto no seu quarto, até o anjo da Guarubi Falou, tava com dor, sincera, perdida no seu quarto, na bagunça dela Ah, sorriu, ah, na bagunça dela Ah, gritou tão alto no seu quarto, até o anjo da Guarubi Ah, sorriu, ah, na bagunça dela Ah, gritou tão alto no seu quarto, até o anjo da Guarubi Mano no sul, engaia papai, a pressão dos paredões O Gela já chorou, o Gela já sorriu Gritou tão alto no seu quarto, até o anjo da Guarubi Falou do amor, com dor, sincera, perdida no seu quarto, na bagunça dela Ah, sorriu, ah, na bagunça dela Ah, gritou tão alto no seu quarto, até o anjo da Guarubi Ah, sorriu, ah, na bagunça dela Ah, gritou tão alto no seu quarto, até o anjo da Guarubi Bora, mosquitos delas Alô, parei da oficina de Deus Alô, Santo Negócio Eu passei o Fabrício da oficina Pra cima, bebê! Ah, meu coração se apaixonou Por água em que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a posição Volta a posição que eu tô E a casa de cara do teu rebolado E o amorzinho safado Deu chá de cama vendado E voltando a minha casa eu vou te dar o chá vendado E voltando a minha casa eu vou te dar o chá E toma, toma, vá, pu, vá Dentro do meu quarto Toma, toma, vá, pá E dentro do... E toma, toma, e toma, e toma Rebolado Toma, toma, vá, pá Dentro do meu quarto E toma, toma, vá, pu, vá Dentro do meu quarto Toma, toma, revolado Olha o swing Ah, meu coração se apaixonou Por água em que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a posição Volta a posição que eu tô Na sua picada do teu rebolado E o amorzinho safado Deu chá de cama vendado E voltando a minha casa eu vou te dar o chá vendado E voltando a minha casa eu vou te dar o chá E toma, toma, vá, pu, vá Dentro do meu quarto Toma, toma, vá, pá E dedodou E toma, toma, e toma E toma, rebolado Toma, toma, vá, pá E dedodou Toma, toma, vá, pu, vá E dedodou meu quarto Toma, toma, vá, pá Olha o sushi E aí Alô, rico 110 Alô, rico 0,0 Alô, rico 0,0 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL